Bem-vindos ao Comecem os Jogos! Ei, você! Já jogou mancala? Quem é que tá falando? Pega essa caixa do seu lado! Essa caixa aqui? Do outro lado! Ah! É essa caixa aqui! Você vai precisar de um amigo! Um amigo? Isso, um amigo! Agora você já pode jogar mancala! Como vocês podem observar o tabuleiro, ele possui seis buracos com quatro pedras cada um. E uma mancala de cada lado. Cada jogador manipula seis desses buracos que estão de frente para o jogador. E a mancala ao lado da direita do jogador é a mancala que é onde ele acumula os pontos. O movimento que você faz no jogo de mancala praticamente é o seguinte. Você tira as quatro pedras ou todas as pedras de um buraco. E coloca a partir da direita no sentido anti-horário uma pedra por buraco. Não incluindo o buraco que você tirou as pedras. Começa tirando todos os buracos de uma pedra. E põe um no sentido anti-horário em cada buraco seguinte. Inclusive na sua mancala. Menos na mancala do seu adversário. Caso você tenha, sei lá, nove pedras como vocês observaram. As pedras vão se acumulando. Vão tendo cinco, seis, sete, oito pedras, né? Então caso você tenha muitas pedras e vá dar a volta no tabuleiro. Você ignora a mancala do seu adversário e continua colocando. Tem praticamente duas regras especiais no jogo de mancala. Quando você coloca a última pedra na sua mancala, você joga mais uma vez. Como vocês podem ter visto aqui eles fazendo no jogo. E caso você coloque em uma das suas... Caso uma dos seus buracos esteja sem nenhuma pedra. Tem que ser da sua fileira. Não pode ser da do seu adversário. E a última pedra que você colocar for num desses buracos que estão vazios. Você pega todas as pedras do buraco adjacente ao do seu adversário. Como foi feito aqui na partida. Então como vocês viram no episódio de hoje, eu fiz uma grande mancada com os meus amigos aqui. Fiz os dois experimentarem os jogos. Acho que ficou mais divertido assim ver os dois disputando pra valer, né? Uma última dica inicial, como eu acho que o Thales fez no começo da partida. E o Logan fez depois. É chamado de o melhor movimento inicial possível, né? Que é quando você já despeja a última pedra na mancala e joga uma segunda vez. A segunda melhor movimento, depois que você jogou essa terceira mancala na mancala, né? O terceiro posto direto na mancala, é você jogar o penúltimo ou o último posto. Porque isso impede o adversário de fazer o mesmo. É isso que nenhum dos dois fizeram, mas é legal de ver. Então é isso. O mancala tá aí. É um jogo bem primitivo. Era jogado com pedras e buracos, praticamente. E é bem simples de ser aprendido e muito divertido. Como vocês podem ver. Não dura muito a partida de uns oito minutos. Então eu vejo vocês no próximo Começam Jogos. Até a próxima.